Música Democracia e Constituição é o tema do saber direito desta semana. O curso apresenta uma interpretação da democracia na Constituição brasileira aprovada em 1988. O papel do povo, a liberdade de expressão, o Estado de Direito e transparência também são abordados nas aulas. O programa é com a professora e especialista em Direito Constitucional, Ana Paula Fulhiaro. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.just.br. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso último encontro do programa Saber Direito desta semana. Durante ao longo desta semana, nós estudamos as relações entre democracia e Constituição. Vimos sua origem histórica, sua evolução histórica, seus conceitos, seus princípios vetores e analisamos alguns deles mais detidamente, como o Estado de Direito, a responsabilidade, a liberdade de expressão. Levamos duas aulas tratando dos principais aspectos da liberdade de expressão. E hoje eu gostaria de destacar com vocês uma questão que não necessariamente é tão debatida assim na literatura jurídica como essas outras que a gente falou até agora. Eu queria falar com vocês hoje da relação entre a transparência e a democracia. Quando a gente fala de transparência, a gente está pensando na ideia da transparência como a possibilidade de municiar o cidadão para que ele realize a escolha política. E a escolha política só se faz no âmbito de uma democracia. Norberto Bobbio chega a afirmar que existe uma diferença entre autocracia e democracia, já que naquela, a autocracia, o segredo de Estado é uma regra. E nesta, a democracia é uma exceção regulada por lei que não lhe permitem uma extensão indébita. Ou seja, é de extrema relevância numa democracia que as coisas públicas sejam tratadas de modo público. que as coisas públicas sejam tratadas, e também é o Bobbio que faz essa relação, sejam tratadas do ponto de vista das luzes, que tudo que diga respeito à gestão pública, à coisa pública em geral, ao que pode municiar as pessoas para decidir do ponto de vista político desse ou daquele jeito, que sobre tudo isso seja lançado luz. É por isso, então, que a questão da transparência, ela existe numa relação democrática. A autocracia, os regimes totalitários, autoritários, ou seja, os não democráticos, eles sempre se valem das trevas, do período das trevas. É a mesma ideia que se a gente pensar, da época em que não se tratava da democracia, que nem se achava que a democracia era um bom regime de governo. É naquela época, quando se lança o escuro sobre as coisas públicas, que se dá essa aura de segredo, que as grandes decisões políticas precisam ser tomadas em segredo, porque elas seriam ali alguma inspiração divina, ou qualquer outra dessa ordem. É nesse sentido que a gente consegue ver uma diferença bastante clara entre a democracia como regime das luzes, da transparência, e os outros regimes não democráticos, autoritários, totalitários, como aqueles em que não se privilegia as luzes. Pelo contrário, em que se pretende que as grandes decisões sejam tomadas a portas fechadas. É claro que, e aqui a gente não pode extrapolar esse argumento para não cometer uma impropriedade, mas o Brasil passa por essa discussão. Eu não sei se vocês já acompanharam alguma discussão sobre essa TV Justiça televisionar os julgamentos do STF, do STJ, enfim, dos grandes tribunais. Existe uma discussão sobre isso do ponto de vista de o fato desse julgamento ser televisionado mudaria o juízo, mudaria a forma como o julgador decidiria ou não? E aí se dão exemplos de outros lugares, como Portugal, por exemplo, em que é impensável televisionar um julgamento de um tribunal, porque aí se entende que é uma pressão, seria uma pressão indevida na imparcialidade do julgador, por exemplo. Esse caso é típico da gente pensar como é que a gente quer a nossa democracia. Nessa situação que a gente tem hoje, Portugal também é uma democracia, por exemplo, no exemplo que eu dei. Mas na situação que a gente tem hoje do Brasil, na situação que a gente precisou brigar tanto por uma abertura democrática, que a gente nem se acostumou ainda tão bem a viver num ambiente democrático, o que será que pesa mais? Qual será que é a grande escolha que a sociedade faz? Me parece que pelo que a gente está aqui realizando, nesses quase 30 anos de democracia, me parece que a nossa escolha é pela transparência. Ainda que se corra um risco, peça para os julgadores correrem esse risco e não se deixarem influenciar, se é o caso deles se influenciarem. Mas que não se tire qualquer possibilidade de exercício da transparência, de privilégio da transparência, porque ela é importante para que as pessoas saibam sobre tudo, sobre tudo o que lhes diga a respeito da vida pública. É o requisito, é o princípio vetor da transparência que dá a exata medida da relação que se faz a partir de uma escolha pública democrática. Ela é fundamental para que se saiba sobre o que está escolhendo. É impossível se saber se está escolhendo por A ou B, pela linha de política A ou B, se nem se sabe os motivos que inspiraram essa ou aquela decisão, tudo o que se realizou nos bastidores dessa vida política. A ideia é que a vida política não tenha bastidores e, se tiver, que eles sejam divulgados posteriormente. É aí que cabe a ideia da transparência e a relação dela, tão íntima com a manutenção da democracia. E, quando a gente fala também de transparência, certamente ela é um dos grandes remédios para se evitar ou combater a corrupção. E é também nesse sentido que a transparência fala de tão perto com a democracia. O Bob, de novo, e ele é um dos grandes juristas, juristas, no caso dele também cientista político, que trata da importância da transparência, ele diz que a exigência de publicidade dos atos de governo é importante, não apenas para, como se costuma dizer, para permitir ao cidadão conhecer os atos de quem detém o poder e, assim, controlá-los, o que a gente falou até agora, mas também porque a publicidade é, por si mesma, uma forma de controle, um expediente que permite distinguir o que é lícito e o que é ilícito. Vejam, o Bob, nessa mesma obra, O Futuro da Democracia, quando ele trata da transparência, ele costuma dizer que os escândalos, em geral, são o que pode existir, não sei se de melhor, mas de menos pior numa democracia, porque é a partir da revelação dos escândalos que se tem a certeza que a transparência está acontecendo, que muito melhor para uma democracia é enfrentar um escândalo do que acobertá-lo por qualquer expediente que não diga respeito à transparência, porque é nesse meio do caminho, como ele diz, que não se sabe nem mais o que é lícito e o que é ilícito, que se degenera completamente um regime democrático, um sistema democrático. A professora Mônica Herman Cagiano também trata da questão da democracia e da corrupção e aqui vale uma reflexão muito importante para a gente entender o quanto a corrupção degenera um sistema e por isso que a gente não pode permitir, por isso que a gente precisa lançar luzes com a transparência para se preservar a democracia. Ela chega a dizer que a corrupção tem um efeito benéfico e por mais absurda que seja, em uma única situação, a corrupção pode ser boa. Ela pode ser boa para ruir regimes autoritários, regimes totalitários, porque quando não se pode nada, a única maneira de se tentar subverter esse regime por uma ordem democrática é por meio das trevas, é por meio de se esconder, é por meio de uma espécie de corrupção que vai levar à degeneração de um regime? Vai. Nesse caso, em favor da liberdade. Levar à degeneração de um regime para que a ordem posta, a ordem político-social posta, possa de novo experimentar um outro regime que não seja autoritário ou totalitário. mas, evidentemente, é uma situação de exceção. Mas vale para a gente perceber como a transparência é importante para que não exista corrupção, porque a corrupção vai ruir o regime. E o que a gente está pensando aqui entre democracia e ordem constitucional e constituição, é que a constituição nos dê mecanismos para que a democracia não acabe. Ao contrário, para que a gente vá desenvolvendo a democracia e tentando aprimorá-la na realidade social brasileira cada vez mais. A transparência, então, é um dos requisitos bastante importantes para que isso aconteça. Vamos, então, agora que a gente falou de uma questão mais teórica, vamos verificar como é que a gente pode falar, então, de transparência, liberdade de expressão e democracia em geral. a gente tem uma pergunta, inclusive, sobre isso. Como a liberdade de expressão se relaciona com a transparência? Notem, num regime democrático, como a gente viu até agora, em que não existem fontes oficiais de informação, que não existe apenas a versão oficial dos fatos, uma das grandes maneiras de se lançar luz ao que eventualmente se pretende esconder ou, pelo menos, que não se tem vontade de divulgar, é por meio da liberdade de expressão. A garantia de quem, a garantia daqueles que querem noticiar determinado fato de que eles poderão, assim, proceder, que eles poderão, por meio da sua palavra, enfim, por meio da sua atividade, dizer sobre alguma coisa que estava escondida, é a garantia de que a liberdade de expressão pode ajudar na transparência. É só por meio da imprensa, é só por meio da liberdade de expressão que se privilegia a transparência no Brasil, na ordem de condição brasileira, de modo algum. A gente vai ver aqui, ao longo da aula, existem várias obrigações do próprio poder público de divulgar seus atos, mas, certamente, uma das maneiras num regime democrático que funciona em todas as suas vertentes é permitir que a atividade de informação, a atividade jornalística em geral, denuncie, lance luzes, tire esse véu, como o Bob fala, do que se mantém escondido. E assim elas conseguem, juntas, transparência e liberdade de expressão, trabalharem e se coordenarem para a construção de um regime democrático, para a manutenção de um regime democrático. Agora que a gente entendeu essa questão teórica, as questões bastante teóricas que envolvem a transparência, até porque ela não é um dos grandes assuntos discutidos quando se fala de democracia e constituição, vale a gente verificar onde que ela está positivada, o que a constituição trouxe, o que o direito condicional trouxe a respeito da transparência, naquele mesmo raciocínio que a gente fez em aulas anteriores, se um jurista de qualquer país chegar ao Brasil e pedir para analisar a constituição brasileira e tentar identificar em vários dispositivos constitucionais, se aqui a gente tem princípios vetores da democracia ou não, será que ele encontraria dispositivos constitucionais que possam, que façam com que ele afirme que o Brasil, do ponto de vista da transparência, contempla sim dispositivos constitucionais, contempla sim um princípio, mais esse princípio vetor da democracia. E a gente vai verificar que a questão da transparência, ela consta do artigo 5º da Constituição, por exemplo, no inciso 33, que prevê que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Notem, então, que o artigo 5º, quando proclama o dever de transparência, o direito à transparência, ele estabelece que a regra é que tudo seja divulgado, que tudo que seja de interesse individual, coletivo ou mesmo geral, que tudo que diga a respeito basicamente à vida social e ao tecido social, que a regra seja a divulgação, inclusive com pena de responsabilização no caso de se obstar essa divulgação. Então, as exceções disso estão ali, segurança, comprometimento da segurança nacional, não é um rol extenso, então, não é que se dá a liberdade, se impõe a regra da transparência, mas, ressalvado, isso, não, o sigilo é para segurança, basicamente por noções de segurança e se a Constituição Federal deu essa medida da segurança nacional como a medida do sigilo que pode se impor, de novo, nesse subsistema que a gente precisa pensar que como regra tudo que é público precisa ser divulgado, é o que dispõe o artigo 5º inciso 33 da Constituição Federal. Onde mais a gente tem a ideia da transparência na Constituição? Por exemplo, certamente, vocês analisaram a Constituição inteira, vocês vão achar outros dispositivos constitucionais que digam respeito à transparência que eu não tenha percebido, até porque a gente tem uma Constituição bastante longa, mas tentando resumir nos dois que parece que veiculam essa ideia de uma maneira mais próxima, mais direta, além do artigo 5º, o princípio da publicidade, está previsto no artigo 37 da Constituição, um dos grandes princípios da administração pública, a administração precisa respeitar, dentre outros princípios, o da publicidade. Então, como é que a gente vai analisar essa questão? Como é que a gente vai fazer esse contraponto? Como é que a gente faz a interpretação do artigo 5º com o artigo 37, que impõe a publicidade? a publicidade de tudo? Não. A gente sabe que não é de tudo, não são todos os atos da administração que ela precisa divulgar. Qual é a medida? Aquela que está lá no artigo 5º, inciso 33, de tudo, exceto assuntos que sejam considerados que comprometam a segurança nacional. O que não dá a essa altura dessa nossa tentativa há tantos anos de desenvolvimento democrático é que a gente comece a pensar que dá para justificar qualquer informação que não se pretenda divulgar como de segurança nacional. De alguma maneira, o Brasil, e eu realmente acredito nisso, em todos os níveis, em todos os tipos de desenvolvimento que o Brasil chegou até agora por conta da democracia, ele não tem mais espaço para restrições que sejam um simulacro, uma simulação de necessidade de preservação da segurança nacional. As bases institucionais lançadas não permitem mais isso. Não permitem, por conta da maneira que o Poder Judiciário tem se comportado, não permitem, porque hoje em dia a gente tem o detalhamento do princípio da publicidade, da questão da transparência em lei por meio da lei de acesso à informação que a gente vai ver logo mais. Mas a ideia que fica é que essa publicidade que o artigo 37 da Constituição consagra é aquela que diz respeito diretamente a isso que a gente está tentando achar aqui, que é a transparência. É uma publicidade, de novo, que possibilite que as pessoas saibam o que está acontecendo para concordar com isso e acabar mantendo, escolhendo, manter aqueles representantes eleitos em alguma forma de gestão, em alguma forma de governo, para trocá-los, para cobrar seus representantes durante o curso do mandato para exercer efetivamente a titularidade do poder, ainda que por meio de representantes, mas a titularidade do poder, que numa democracia só pode ser do povo. Então, são vários cenários isolados, são vários princípios vetores isolados que precisam chegar, como eu disse na primeira aula, sempre no mesmo lugar que o polo da decisão política diga respeito ao povo, que não haja um desvirtualmento de modo que a decisão política diga respeito a qualquer outra coisa que não o povo. Porque aí a gente acabou com uma democracia, aí a gente está desnaturando um regime para qualquer outra coisa, não sei qual, mas que não a democracia. O princípio da transparência serve para fazer a mesma coisa, para colocar todas as cartas na mesa que é esse tecido social que precisa debater, concordar, discordar, mas formar opiniões críticas de modo a fazer escolhas políticas, tanto do ponto de vista eleitoral, quanto no próprio desenvolvimento do dia a dia da vida brasileira, da rotina de uma vida política. Então, aqui com relação ao princípio da publicidade, e aí é importante a gente visitar a doutrina sobre isso, porque ela dá a grande dimensão que o princípio da publicidade tem, que não é divulgar alguma coisa no diário oficial, é também, mas muito mais do que isso. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz que se consagra nisso, no princípio da publicidade, o dever administrativo de manter plena transparência em seus comportamentos, ou seja, não pode divulgar apenas uma parte daquilo que foi escolhido, daquilo que foi decidido, é plena, é informação plena, é a transparência plena, porque é ela que permite dar todas as vertentes para que cada cidadão escolha e estabeleça o seu juízo de valor sobre a vida política naquele momento. O professor Celso Laff chega a dizer que o direito à informação exata e honesta é um ingrediente de juízo indispensável para a preservação da esfera pública. É importante a gente notar aqui que o direito à informação honesta e exata, não é qualquer tipo de informação. Feita essa consideração do ponto de vista do direito constitucional, a gente vai ver que essas preocupações, a informação plena que o professor Celso Antônio Bandeira de Mela destaca, a informação honesta e exata do professor Celso Laff a gente vai ver que de alguma maneira são todos esses anseios de transparência que se vê ou que se percebe e que se tenta ser refletido na denominada lei de acesso à informação. Na lei 12.527 de 2011 que prevê esse detalhamento a forma as obrigações as obrigações específicas os direitos os deveres com relação a publicação a divulgação a publicização da informação pública para que todos como prevê o artigo 5º em 6.33 tenham acesso a esses dados. Uma coisa que já é interessante de cara quando a gente analisa o artigo 1º da lei de acesso à informação é entender a quem ela se aplica. Como a ideia aqui é que se tem acesso à informação pública lá do senso para se formar um juízo de valor ela se aplica evidentemente aos órgãos da administração direta também aos organismos da administração indireta então ou seja ao poder executivo judiciário legislativo e ao ministério público isso é claro na lei de acesso à informação ele mesmo por seu funcionamento típico como também nos órgãos de administração indireta as autarquias as fundações públicas as empresas públicas as sociedades de economia mista e o âmbito de acesso e aplicação da lei de acesso à informação não acaba por aí ela estende seus efeitos também a particulares a empresas privadas em regra organizações sociais que se valham que usem dinheiro público para a consecução dos seus objetivos sociais então é toda essa gama de pessoas e de instituições que lidam com a coisa pública lá do senso porque não necessariamente ela está lidando com dinheiro mas ela está lidando com o interesse público precípio que são abarcadas pelas regras e obrigações da lei de acesso à informação além disso é importante a gente destacar isso é muito interessante que a lei de acesso à informação como ela vem com essa ideia de transparência ela não serve para a pura fiscalização é claro que serve para a fiscalização também mas ela tem um outro viés que é apenas o de se saber tudo o que está acontecendo como que a gente interpreta isso por exemplo pela previsão da lei de acesso à informação que estipula que ainda por exemplo no caso das empresas privadas que acabam lidando com o dinheiro público para executar seus objetivos sociais que independentemente das contas que elas prestem aos órgãos de controle todas as regras que elas estejam submetidas independentemente disso elas também têm que prestar as informações ao público em geral porque pode ser que ela não esteja fazendo nada de errado e que nem recaia suspeita sobre ela mas que interesse a população uma parcela da população a uma pessoa individualmente considerada saber o que aquela empresa faz o que aquela organização social em regra dessa organização da sociedade civil faz porque desconfia não simplesmente porque quer saber como as coisas estão sendo feitas como está sendo empregado o dinheiro público para decidir pelo menos pelo seu voto se quer que assim continue ou que se mude essa postura nesse sentido então a gente vê que a amplitude da lei de acesso à informação é maior do que a gente do que apenas a mera fiscalização é maior do que apenas evitar a corrupção é também para evitar a corrupção mas muito mais do que isso para formar cidadãos mais conscientes de tudo que envolve a vida pública e a vida política é importante também a gente verificar que a lei de acesso à informação e isso é bastante interessante ela é pensada ela traz dispositivos que são para funcionar é para que a informação seja efetivamente acessível o artigo quinto então dispõe que é dever do estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente e clara em linguagem de fácil compreensão é isso que prevê o artigo quinto da lei de acesso à informação por quê porque não adianta a pessoa pedir para ter acesso a um determinado tipo de informação e receber depois de ir para três órgãos diferentes e fazer outros cinco protocolos que ela nem sabe mais porque ela está fazendo uma pilha de documento numa planilha de excel de 15 colunas e 45 linhas que ela não sabe nem onde está a legenda daquilo a informação foi prestada foi prestada se franqueou a informação com dificuldade mas se franqueou a informação essa informação adianta de alguma coisa para o cidadão em geral de modo algum essa informação em nada vai significar a mesma coisa para o objetivo de que ele consiga compreender melhor tudo o que se passa ao redor dele é claro que algumas matérias são mesmo mais árduas e não tem muito como a gente deixar numa linguagem acessível a todas as pessoas independentemente da sua área de formação mas que o artigo 5º da lei de acesso à informação prevê que isso tem que ser tentado e tem que ser conseguido pelo menos nas máximas condições possíveis isso certamente a lei de acesso à informação vem trazer e é nesse sentido também que a gente precisa pensar como que se fala da transparência no Brasil como que se fala pelo menos atualmente da transparência no Brasil uma outra questão que é importante a gente entender como que se desenha esse acesso à informação do ponto de vista dos órgãos públicos são as obrigações de guarda e de disponibilização dessas informações o artigo 6º traz algumas regras do que cabe ao poder público fazer com vistas à informação então ele precisa fazer uma gestão dessa informação ele precisa fazer uma guarda ele precisa assegurar que essa informação estará disponível àqueles que procurarem dela fazer o uso pedir para ter acesso por alguma razão ele precisa assegurar então não é apenas para otimizar os seus procedimentos por exemplo que uma entidade pública deve investir em gestão de tecnologia dessa informação por exemplo é porque a lei de acesso à informação assim exige da mesma maneira as mínimas condições de segurança dessa informação precisam ser garantidas é uma brincadeira mas podia ser verdade não dá para pegar fogo sempre em algum lugar onde está guardado um monte de arquivo que todo mundo quer ver não dá para as coisas serem perdidas não dá para sumir por que não dá para sumir? porque é antiético é antiético mas mais do que isso hoje em dia a gente não precisa de um princípio para tratar disso hoje em dia a gente tem uma positivação uma prescrição legal nesse sentido porque o artigo 6º da lei de acesso à informação prevê essa necessidade de guarda vejam o artigo 6º dispõe que cabe aos órgãos de entidades do poder público a gestão transparente da informação propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação a proteção da informação garantindo-se a sua disponibilidade autenticidade e integridade por isso que eu digo não dá para pegar fogo em algum lugar que tem o que todo mundo quer saber que está ali guardado e prevê também o artigo 6º inciso 3 que cabe aos órgãos públicos a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal observada a sua disponibilidade a autenticidade integridade e eventual restrição de acesso isso vale para a gente perceber que toda a informação precisa ser guardada e catalogada e organizada de modo que efetivamente possa ser ofertada à população então significa que mesmo no que é sigiloso cabe ao órgão público detentor daquela informação devidamente catalogar isso para que diante de um pedido de acesso à informação não tenha que revisar todos os seus arquivos para revisitar o que é informação sigilosa ou informação de intimidade pessoal a gente vai ver logo lá na frente mais detidamente isso mas o que é informação sigilosa e o que não é e por conta desse procedimento de ter que reaver todas as suas informações todo o seu arquivo seus dados para então novamente catalogar isso e descobrir o que pode ser fornecido ou não é isso que tenta prever tenta proibir a lei de acesso à informação é dever já manter isso catalogado e devidamente gerido para que não se demore ou que não se inviabilize que as informações que podem ser prestadas sejam prestadas e de outro lado para que não aconteça de se divulgar uma informação sigilosa ou que viole a intimidade porque também são valores que a ordem constitucional quer proteger feitas as considerações então a gente vai ter uma pergunta para a gente tratar mais especificamente da questão da lei de acesso à informação é preciso explicar o motivo do pedido de acesso a dados públicos olha como a gente está dizendo aqui que o acesso é amplo e é apenas às vezes para a formação do juízo do cidadão não é possível que o órgão público peça a justificativa por que que se quer ter acesso àquilo essa proibição inclusive vem expressa na lei de acesso à informação no artigo 10 parágrafo 3 em que se prevê que a informação precisa ser dada indistintamente é claro no caso de uma informação sigilosa ou confidencial que viole a intimidade essa informação nem vai poder ser veiculada mas na gama no âmbito daquelas informações que podem ser veiculadas elas precisam ser entregues independentemente do motivo porque o motivo pode ser de foro íntimo no sentido de eu quero saber como funciona isso eu quero saber como que é a sistemática desse tipo de gestão pública eu simplesmente quero saber para você e essa é uma grande discussão que a gente eu acompanhei mais próximo do estado de São Paulo mas que certamente aconteceram em outros estados a divulgação dos salários dos servidores públicos em âmbito estadual municipal foi uma grande discussão em São Paulo a gente até vai ver depois um caso de jurisprudência com relação a isso e aí a questão mas por que ele quer saber como eu exatamente ganho qual é a minha remuneração eu exatamente considerado porque é público e esse é o único motivo hoje em dia por exemplo se vocês entrarem na página de acesso a informação da Universidade de São Paulo na USP você pode digitar o nome de qualquer professor e ali vão vir todos os dados referentes à vida dele na Universidade de São Paulo quanto tempo de casa qual o cargo ocupado a que núcleo ele pertence qual a última remuneração dele é uma é uma informação mensal porque as pessoas recebem mensalmente é preciso divulgar explicar no site qual é o motivo de querer ter acesso a essa informação não é uma informação pública não viola o sigilo de ninguém não coloca qualquer parte da gestão da nação em risco e essa é a regra se ela é pública se ela se refere a coisa pública independentemente da finalidade que se procure com acesso a essa informação ela precisa ser franqueada evidentemente se essa informação for usada para fins ilícitos para violar a honra a imagem de alguém atitudes desse tipo podem ser punidas mas que a informação que é pública precisa ser franqueada independentemente do motivo essa certeza a gente achava que tinha com a forma que está prevista na Constituição e a gente agora certamente tem por meio das disposições da lei de acesso à informação pois bem vamos para a parte final então dessas regras da lei de acesso à informação até agora a gente viu tudo que é obrigação obrigação de guarda obrigação de disponibilização tudo que pode ser feito ou não do ponto de vista do órgão público que ele é obrigado a fazer o que ele não pode restringir a fazer qual que é a grande questão da lei de acesso à informação da divulgação de informações públicas o que pode ser colocado como figura de sigilo as informações que podem ser classificadas como sigilosas e por conta disso não serem oferecidas para aquela pessoa que pede que pretende ter acesso a isso as regras de confidencialidade de sigilo estão previstas na lei de acesso à informação no seu artigo 23 a gente tem vários incisos vamos passar mais ou menos pela ideia a ideia geral de cada um deles para a gente entender o que justifica restringir o acesso à informação ou seja o que justifica restringir o dever de transparência porque ao ponto do momento que eu restrinjo o dever de transparência eu posso se eu exagerar nisso comprometer a própria democracia pois bem o artigo 23 prevê da lei de acesso à informação prevê que são consideradas imprescindíveis a segurança da sociedade e do Estado lembra-se porque essa é a única ressalva que a Constituição faz as informações imprescindíveis e a segurança da sociedade e do Estado quais são elas então ou seja e aí continua o caput passíveis de classificação como informações cuja divulgação ou acesso irrestrito quais são elas são aquelas informações que possam pôr em risco a defesa da soberania nacional ou integridade territorial prejudicar ou pôr em risco a condução de relações internacionais do país ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais a gente também não está querendo com o dever de transparência causar uma crise institucional inclusive internacional são aquelas que possam pôr em risco a vida segurança ou a saúde da população que possam oferecer elevado risco à estabilidade financeira econômica ou monetária do país elas podem ser consideradas sigilosas que podem prejudicar ou causar risco a plano ou em operação estratégica das forças armadas afinal aqui a gente está falando de uma estratégia que talvez a grande relevância dela seja o sigilo que possam prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico assim como a sistemas bens instalações ou áreas de interesse estratégico nacional porque às vezes o segredo daquela informação é exatamente a estratégia de seu desenvolvimento ela não vai poder ser divulgada naquele momento mas em algum momento ela vai precisar ser divulgada e por fim podem ser marcadas como confidenciais sigilosas as informações que possam pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras seus familiares ou ainda as informações que possam comprometer atividades de inteligência de fiscalização de investigação o resumo a ideia geral disso não pode pedir o itinerário do governador do estado para tentar fazer um atentado contra ele ninguém tem acesso a informação sobre onde graças a Deus a gente não está em guerra em lugar nenhum mas se a gente estivesse onde o exército pretende atacar porque você quer saber isso? porque eu quero não, mas o risco o comprometimento de uma operação inteira porque a pessoa simplesmente quer saber não justifica que se dê acesso a essa informação mas por quê? porque esse tipo de informação está lá naquele mecanismo geral previsto no artigo 5º da Constituição de serem informações que possam comprometer a segurança nacional segurança do estado das pessoas fora isso não é possível o artigo 23 em todos os seus incisos reitera isso fora isso não é possível se opor o sigilo todas as outras informações públicas que não essas aqui precisam estar submetidas a regra da publicidade da transparência da oferta a quem solicitar ou mais da oferta ao público independentemente de solicitação por exemplo um banco de dados num site de uma instituição então cabe a gente agora nessa parte final analisando os principais artigos que nos dão a dimensão do que é a transparência hoje em dia no Brasil verificar a posição jurisprudencial a partir disso quais são as demandas que estão sendo levadas ao judiciário e quais são qual o resultado disso qual tem sido a resposta do judiciário a gente identifica uma questão que vem até de antes da lei de acesso à informação que são vários não é só de uma instituição algumas ações para se ter acesso a relatórios do BNDES se vocês entrarem por exemplo no site do BNDES existe todo um portal de acesso à informação e o BNDES explica coloca ali para quem ele emprestou dinheiro quanto ele emprestou de dinheiro ele coloca ali várias informações com relação à sua atividade mas o Ministério Público de um lado veículos de imprensa de outro queriam ter acesso não apenas ao resultado final para quem ele emprestou dinheiro e quanto queria ter acesso a quais são as razões que inspiram o BNDES a emprestar aquele dinheiro para essa ou para aquela pessoa afinal é um dinheiro público o BNDES é uma empresa pública então essa informação pode ser prestada o que se pedia era acesso aos relatórios de informação em que constava lá os dados da empresa enfim todos os motivos que justificavam e que instruíam a decisão sobre a concessão ou não de um empréstimo esse tipo de informação o BNDES não forneceu quando solicitado por diversas entidades diferentes sobre o argumento de informação sigilosa sobre o argumento de que ali conteriam dados e informações em geral que poderiam violar segredo daquelas pessoas por exemplo que contratam com ele e que ele não poderia divulgar isso invocando inclusive o sigilo bancário para esse tipo de atividade e essa discussão acontece há muitos anos com argumentos de ambas as partes o BNDES do sigilo bancário que ele não pode desrespeitar e essas entidades que querem ter acesso a esse relatório de informação dizendo que não é um caso de sigilo bancário é um caso só de saber as razões de decidir da administração que não se quer saber de quem recebeu o dinheiro quais são as condições específicas daquela pessoa recebeu dinheiro mas quer saber porque a administração emprestou esse dinheiro e essa discussão vem sido feita ao longo de anos já desde 2011 a lei de acesso à informação nem era vigente ainda por exemplo e hoje em dia a gente já tem um estado de manifestação da jurisprudência um pouco mais próprio por exemplo na reclamação 17091 aqui de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski foi a discussão que o BNDES trazia era exatamente essa ele já tinha um acórdão de segunda instância determinando que ele desse acesso a esses relatórios e ele propôs essa reclamação condicional exatamente dizendo se eu der acesso eu violo dados que não são meus qual foi a solução que o STF nesse caso específico deu que então se forneça com a rasura daquilo que seria um sigilo bancário mas que se forneça tudo que for possível de ser fornecido porque entre não fornecer nada e violar o sigilo existe um meio do caminho é esse o raciocínio que consta da reclamação e da interpretação da transparência em geral existe um meio do caminho que é possível de se fornecer se a informação inteira não pode ser dada que se dê tanto quanto possível essa é uma adaptação essa previsão não está ali clara no artigo 23 que de um documento parte pode ser confidencial ou não mas necessariamente pode ser porque o documento é só uma maneira materializada de informação então o STF por exemplo quando se pronunciou na reclamação 17091 com relação ao BNDES determinou que ainda que rasurado fossem prestadas todas as informações possíveis com relação ao objeto que se pretendia ter acesso que era a esses relatórios que justificam porque se decidiu por um empréstimo ou não por uma pessoa ou não um outro caso que é bastante relevante da gente discutir é a suspensão de segurança 3902 que trata exatamente dessa questão da divulgação de salários de servidores públicos a gente nota que no mesmo ano que foi julgada a suspensão de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo havia cordons reformando sentenças e obrigando o Estado eu não me lembro agora se era prefeitura ou Estado mas enfim o poder público a indenizar os servidores porque tinha havido a divulgação dos seus salários num portal de transparência da internet o argumento dos servidores era que isso violaria a intimidade afinal de contas não era preciso relacionar especificamente seu nome ao salário recebido e de outra maneira que se colocaria em risco sua segurança afinal de contas todo mundo saberia quanto ele ganhava inclusive o ladrão era esse o grande raciocínio por trás dessa demanda foram inúmeras demandas e dessa maneira a questão chegou nessa suspensão de segurança e o que o STF decidiu é que esse tipo de divulgação de informação não viola a proteção à intimidade ou mesmo a segurança não viola a proteção à intimidade porque a partir do momento em que se escolhe uma carreira pública se submete à gestão que as pessoas fazem que a sociedade em geral faz das coisas que envolvem a coisa pública então se a minha remuneração é de dinheiro público cabe a mim aceitar que toda a sociedade queira saber quanto ela é porque ela quer saber se está sendo pago a mais se está sendo pago a menos quanto é que se remunera para esse ou para aquele cargo de outro lado do ponto de vista da segurança o que se discutiu é o que se dá um nome não se dá endereço não se dá CPF não se dá RG não se indica como localizar aquela pessoa se ela tem filho se ela não tem se informa simplesmente quanto sai do erário para a remuneração daquele indivíduo não se informam outros elementos que efetivamente coloquem em risco a segurança do servidor público é evidentemente um incômodo esse tipo de exposição mas um incômodo que deve ser suportado porque ele cabe nessa justificação constitucional da transparência dos negócios públicos da publicidade de tudo que se relaciona a coisa pública foi assim então que por meio dessa suspensão de segurança 3902 ficou decidido que esse tipo argüi apenas essa violação da intimidade porque não precisaria contar o meu nome para dizer quanto eu ganho que poderia sei lá dizer que o cargo determinado cargo tem uma remuneração de tanto esse tipo de argumento não cabe num cenário em que se tenta privilegiar a transparência a publicidade das informações e a gente tem também uma questão sobre esse aspecto o direito à intimidade e à vida privada é exceção ao dever de transparência? vejam é o que a gente está discutindo até agora a intimidade tão somente a privacidade tão somente sob esse ponto de vista que vem sendo argüido de eu sendo por exemplo um servidor público não quero que seja divulgado o meu salário ela não prevalece esse tipo de intimidade de vida privada não prevalece do ponto de vista do dever de transparência mas a gente não pode esquecer que o artigo 31 da lei de acesso à informação prevê sim outros mecanismos formas de proteção da intimidade a ideia aqui de transparência não é colocar todo mundo no âmbito de uma de uma praça pública em que nada da sua intimidade tenha que ser respeitada não é porque a pessoa escolheu sua servidora pública também que nenhuma esfera da sua vida que as pessoas possam exercer qualquer tipo de curiosidade sobre as esferas da sua vida então o artigo 31 vai prever da lei de acesso à informação vai ali prever quais são as formas de proteção da intimidade vamos pensar por exemplo prontuários médicos o servidor público precisa fazer exames médicos periódicos por que que esses prontuários médicos em regra precisariam ser divulgados do ponto de vista da transparência em que ajuda a saber se a pessoa teve conjuntivite ou não do ponto de vista da sua formação da sua concepção da ordem social da ordem política são detalhes íntimos da vida íntima e esses detalhes precisam sim ser resguardados da ampla publicidade a lei de acesso à informação também traz esses mecanismos basicamente no artigo 31 e é interessante notar que mesmo os dados protegidos por essa intimidade eles têm um tempo de 100 anos de divulgação porque a partir daí o que se imagina é que a intimidade em si mesma não faz mais sentido de ser protegida mas voltando à ideia das biografias a história precisa ser contada então passado um século é importante que as pessoas saibam o que continha em todos os registros a não ser que ainda depois de 100 anos ainda se possa comprometer a segurança nacional a segurança da sociedade todos aqueles registros que eram tratados como sigilosos e confidenciais para não violar a intimidade das pessoas agora podem ser divulgados porque o sigilo não se presta mais a proteção em regra essas pessoas nem mais vivas elas estariam e essa maneira de divulgação é uma maneira de também se contar uma parte da história da organização e da vida social daquela época então não pode ser oposto o sigilo o respeito à intimidade encontra limites por conta do dever de transparência mas também não é o dever de transparência que autoriza toda e qualquer exposição desnecessária daquelas pessoas que por uma razão passem pela vida pública passem pelos órgãos públicos estejam relacionadas à gestão da coisa pública bom chegamos assim ao fim da nossa última aula com relação que tentou verificar a relação entre democracia e constituição e nessa nossa última aula a gente tentou a gente se preocupou bastante com a relação entre transparência e democracia afinal a democracia precisa da consciência das pessoas para as escolhas públicas ela precisa da consciência para que os eleitores elejam seus eleitos seus representantes a transparência é uma forma um princípio vetor da democracia que vem ajudar de modo direto nessa condição nessa condição da formação da opinião pública na democracia ela também diz respeito diretamente a uma maneira de combate à corrupção uma maneira de se evitar a corrupção do ponto de vista constitucional nós vemos que a regra é a da publicidade a busca da constituição é que a publicidade seja privilegiada colocando mínimas ressalvas ao sigilo colocando como mínimas hipóteses aquelas que podem ser tratadas como sigilosas é também nessa linha que vem a lei 12.527 de 2011 a lei de acesso à informação detalhando todos os deveres que os órgãos públicos precisam obedecer e estarem submetidos para permitir a amplitude do acesso à informação a gente já tem visto alguns casos na jurisprudência sobre o tema da transparência e o que nós temos sentido até aqui da manifestação jurisprudencial é que o sigilo precisa ser imposto como exceção então a avaliação que tem sido feita também do ponto de vista jurisprudencial com dias com a previsão constitucional com a previsão legal de que o sigilo é exceção a publicidade é regra e é necessário que se existam formas de equilibrar essas duas dimensões mas nunca ou se optando por uma imposição maior de sigilo do que a autorizada pela constituição chegamos então ao fim das nossas aulas sobre a democracia e a constituição agradeço a presença de vocês espero que esse tipo de reflexão possa auxiliá-los nos estudos de direito constitucional mais ainda para compreender os aspectos jurídicos da democracia espero vê-los em outra oportunidade muito obrigada tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti